Eu coloco aqui um alerta, não existe no Brasil uma ação coordenada do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a facção criminosa. Quando cheguei aqui, senhor presidente, várias vezes toquei na questão da importância da criação de um Ministério da Segurança Autônomo que faça uma coordenação nacional de todas as nossas polícias. Parabenizo o presidente pela iniciativa de ir até o gabinete do nosso ministro da Justiça e Segurança porque ele foi contra a separação dos ministérios, mas fica muito claro agora para todos que ele está gostando bastante da função de polícia em benefício próprio. Então assim, na hora de criar ele não quis, mas agora que ele está com destitivo e está sentindo como é bom o nosso trabalho de proteger o próximo, ele está protegendo a si e aos seus.